Olá, pessoal, tudo bem? Vamos ficar ricos juntos. Bom, bem-vindo ao meu canal. Aqui você aprende tudo sobre investimentos, empreendedorismo, se você está na Europa ou está no Brasil. É aqui que é o lugar para você aprender tudo sobre investimentos, tanto na Europa quanto no Brasil. A ideia aqui hoje é falar para vocês como investir no mercado imobiliário, na Europa principalmente, através do site State Guru, que é um site muito interessante, onde você tem ali uma parceria entre pessoas que querem construir um imóvel, empresas, construtoras, e você, investidor, investidora, que quer emprestar dinheiro para essas pessoas conseguirem construir esses imóveis. Porque depois da crise de 2008 aqui na Europa, só para dar uma leve explicação para vocês, ficou mais difícil pegar crédito no banco. Então uma construtor, uma empreiteira, ela quer fazer uma grande obra, por exemplo, lá na Alemanha, lá em Berlim. Ela, às vezes, não consegue emprestar um milhão de euros, dois milhões de euros, por conta que ficou mais difícil emprestar dinheiro após a crise financeira. E aí o State Guru, ele é um link entre pessoas que querem colaborar com isso, ou seja, elas querem emprestar dinheiro, e esse construtor, ele recebe esse dinheiro e paga uns juros para você, pode ser mensalmente, pode ser numa só vez, é bem interessante o site, tá? Então você pode ver que você pode começar com 50 euros. Os investimentos são os peer-to-peers, famoso peer-to-peer, pessoa para pessoa. Tem riscos, pode quebrar o investimento, pode falir, mas a gente vai aprender aqui a diminuir esses riscos, tá? E aprender também a comprar na prática um investimento no State Guru. Os investimentos geralmente duram aí de 12 a 18 meses, e desde 2014 aí vem retornando lucros, tá? Para quem tiver interesse, então, abre a conta. Se puder usar o meu código, né, o EGU30639, para você me ajudar na divulgação desse vídeo também, peço para você curtir esse vídeo, e também se inscrever no canal, vai me ajudar bastante, ok? A ideia, então, pessoal, é ir no site, né? Vamos lá no site, então. Depois que você fez o login, fez todo o seu cadastro, no site State Guru, a ideia é que você possa vir aqui em overview, ou seja, você vai ver a sua conta. Então, olha lá, você vai depositar seu dinheiro, né, se você não depositou ainda. Você vem aqui em deposit barra withdraw, né, que é depósito e saques. Então, você vai mandar o seu dinheiro, né, você precisa ter conta aqui na Europa, tá? Conta com IBAN. Então, aqui você vai ter o seu IBAN, né, o seu IBAN não, no caso, o IBAN do State Guru. Então, você envia para esse IBAN, bank code, reference number, tudo isso certinho. Você envia o dinheiro, e para sacar também é a mesma coisa, né? Você tem que cadastrar uma conta aqui, e aí eu coloco o valor que eu quero sacar, quando eu quiser. Bom, colocou o dinheiro, aí você vai vir aqui em invest. Aqui ele mostra um pouquinho das estratégias, né, uma estratégia mais conservadora, mais balanceada, e uma estratégia mais customizada. Você também tem a opção aqui do primary market. Isso aqui é o principal. O que é o primary market? Basicamente, são as construções que estão sendo realizadas, ou que irão ser realizadas, aqui na Europa, né? Por sinal, eu estou aqui em Madri hoje, gravando esse vídeo para vocês. Para eu ter uma liberdade geográfica e financeira, eu consigo trabalhar, né, fora do Brasil, aqui na Europa, ou no Brasil, mesmo, tranquilamente, tá? Porque é isso que eu desejo para vocês, né? Liberdade financeira e liberdade geográfica, obviamente, tá? E nós temos, então, as obras. Veja que aqui tem, olha lá, open. O que quer dizer isso? Ou open, quer dizer que está aberto para investir. Aí tem uns aqui que está escrito assim, fully invested. O que quer dizer isso? Não tem como mais você investir. Já conseguiram arrecadar 100% do valor que eles precisavam. Por exemplo, tem uma obra aqui que eu achei muito interessante, pessoal, e até porque eu escolhi fazer esse vídeo, escolhi esse momento para fazer esse vídeo, porque eu não posso perder essa oportunidade, tá? Tem uma obra aqui, na Alemanha, né? Aqui, ó. Three days left. Ou seja, falta três dias para acabar a arrecadação do dinheiro, né? Do Lohannount. Eles estão precisando de 1 milhão e 500 mil euros. Eles vão pagar 10,5% de juros. Gente, se você investir 50 euros, você vai ganhar 10% disso. Se você investir mil euros, você vai ganhar 50% disso. Se você investir 100 mil euros, você vai ganhar 10% disso. 10,5%, na verdade. Mas não é um juros absurdo também, a ponto de, nossa, isso aqui é pirâmide ou isso aqui não pode investir. Não. É um juros ok, né? Não é um absurdo e também não é muito baixo. Então, aqui a gente vai ver que ele é um investimento de nove meses. Então, em nove meses, ele vai pagar você. Na categoria Bullet, que é o que eu seja, você vai receber mensalmente esses juros, ok? Falta ainda, né? Olha lá. 626 mil euros. Eu acho que preenche, sim, tá? Caso não preencher, né? Provavelmente, o dinheiro volta de novo para o State Guru e você pode fazer um outro investimento com o dinheiro. Aí, você vem aqui em Invest e eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante, que é isso aqui, ó. O LTV, né? Então, aqui tem algumas informações, né? Lá, você vem aqui em Overview, o que eles estão dando de garantias. Parece que eles vão reformar esse prédio. Muito bonito. Porque lá na Alemanha, por sinal. É, você tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Eles estão precisando de 1 milhão e meio, tá? O Collateral Value, que é a garantia, 4 milhões e 900 mil, tá? Então, eles estão dando de garantia isso. E o LTV, 30%. Só, basicamente, para explicar para vocês o que é o LTV e por que ele é uma coisa muito importante aqui. Então, se você quiser até tirar um print aqui, ó, deste slide que eu fiz para ajudar vocês em cada categoria. Então, por exemplo, Expires é o quê? É quantos dias falta para acabar esse empréstimo, tá? O Target é quanto que eles precisam, né? Para pelo menos começar. O alvo. O Collateral Value vale a garantia que eles estão dando. Então, vamos imaginar que você é uma pessoa que quer emprestar dinheiro do banco, você quer emprestar 10 mil reais. O banco, geralmente, vai perguntar para você onde você trabalha? Quanto que você recebe? O que você tem em casa? Você tem em carro? Qual que é as suas garantias? E, então, o Collateral Value é basicamente isso. O construtor lá, a construção, eles devem ter outros imóveis, terras, terrenos e tudo mais. Então, se você fala assim, tá, eu vou emprestar 100 mil euros, por exemplo, para um empreendimento, para uma construção. E eles estão me dando de garantia que eles têm 400 mil euros caso quebrar o imóvel ou, né, não dá certo a construção. Eles têm 400 mil euros ali de imóveis para vender e te devolver o seu dinheiro. Então, como que a gente calcula o LTV, né, que é o Low Antio Value, que quanto menor, melhor, tá? Basicamente, eu pego o valor emprestado, divido pela garantia. Deu 0,25, neste caso, 25%. É muito bom, tá? Eu recomendo, no máximo, vai até 70%, tá? Geralmente, um pouquinho menos, mas o limite é 70%. Vamos ver como que está aqui, o Low Antio Value desta construção está 30% somente. Então, está excelente. Quero investir, sim. Aqui é um Low Antio Value projetado, né, pode chegar a 65%. Esse Mortgage Rank é muito importante também. Tem que ser First Rank, tá? Não pode ser Second Rank. O que quer dizer isso, né? Se quebrar, você será o primeiro, o First, a receber o seu dinheiro de volta, né? Depois, eles pagam os outros fornecedores e outros credores. Então, aqui o tipo, né, da garantia, né? Ela, Apartments Building, né? São apartamentos residenciais. E a localização na Alemanha. Ótimo, legal. O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? Olha lá, o Minimum Founded Target. Tem um mínimo, 500 mil. Então, eles já, na verdade, já conseguiram o que eles precisavam, né? Se falta 625 e eles queriam um milhão e meio, então eles já conseguiram. Eles devem estar ali já nos seus 875 mil, se eu tiver bom de cálculo. Então, eles já conseguiram o mínimo, que era 500 mil euros. Então, tira um print aí, ó, se você precisar, tá? Lembrar o que é cada coisinha dessa aqui, ó. Olha lá, Schedule Type, o que é o First Rank, o que significa cada um deles. Eu escrevi certinho aqui para você sempre lembrar disso, tá? Legal. Escolheu o seu investimento, taca o dinheiro na conta, vem aqui, ó, em Invest, coloca o valor que você quer investir. Então, eu quero investir, por exemplo, 51.84. Eu vou explicar por que 51.84, né? Eu recebi 1,84 euros de um outro investimento que eu fiz. Então, eu já vou reinvestir esse dinheiro num outro imóvel, né? Nesse aqui, no caso. Olha lá, você confirma tudo certinho aqui, tá? Ele vai pedir... É, ele não deixou, ó. Tem que ser 51, número cheio. Os centavos ele não deixa. Daí, para você realmente fazer o investimento, de fato, você precisa receber um SMS no seu celular, tá? Para ele garantir. Então, eu vou receber esse SMS aqui, deixa eu ver aqui se eu recebi. Olha lá, recebi 773272. 773272. Prontinho, investido. Olha lá. Então, agora, o que eu posso fazer, né? Eu posso vir aqui em Portfolio Overview e eu vou ver lá os meus investimentos, ok? Olha lá, My Loan Portfolio. Eu tenho dois, né? Esse agora, da Alemanha, né? Que ainda está em Open, né? Daqui a pouco ele vai estar em Founded, né? Está em construção já. Um, eu fiz com recebendo 11% de juros e esse aqui 10,50% de juros. No total, os juros que eu estou recebendo em média está em 10,75%. Para padrões europeus está ótimo. O legal é que você consegue ver aqui, olha lá, o Schedule. Você clica aqui, olha. Schedule. Deixa eu entrar no meu... Vou mostrar para vocês os meus recebimentos, olha lá. Eu já recebi quatro parcelas, né? Dividendos, que a gente chama. Juros, no caso. Do primeiro investimento que eu fiz em 29 de outubro de 2021. Olha lá, 46 centavos, 46 centavos, 46 centavos. Então, ele já vai pagando mensalmente os juros. No final, vai dar lá, né? Os 8 euros. Ah, Lucas, mas você vai ganhar 8,25 euros? Tá, gente? Mas eu investi 50 euros. Se eu tivesse investido 50 mil euros, eu ganharia 8 mil euros. Quando? Em que lugar? Você, na Europa, você coloca 50 mil euros e você ganha 8 mil euros? No savings, que não é. Nem na poupança da Europa, que nem existe, basicamente, né? Ou você arrisca no mercado de ações, que eu também aconselho, desde que você invista em boas empresas. Mas isso aqui é mais uma opção para você investir neste setor que a Europa está precisando muito, gente. A Europa não tem casa. A gente tem crises, bolhas imobiliárias crescendo na Europa, em Lisboa, em Dublin. Isso nessa gravação desse vídeo 2022, tá? Esse vídeo pode ficar mais tempo. Mas tem crise imobiliária na Europa, sim, tá? Não tem casa para todo mundo, né? E muitas casas precisam ser reformadas por conta de ser um imóvel antigo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido como investe. Lembrem do LTV, muito importante, ele tem que ser muito baixo, tá? E sempre acompanhe o seu portfólio, sempre que você puder vá investindo, o mínimo é 50 euros. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deixa um curtir lá e se inscreva se você gostou e deixa nos seus comentários suas dúvidas. Até mais!